Fala, meus queridos! Viemos no vídeo de hoje falar sobre hábitos que a gente perdeu morando aqui na Austrália. Se você quer saber o que mudou na nossa vida e nos nossos hábitos, fica aí. Bora para aquele ritual de sempre? Joinha, se inscreve, sininho para você saber quando a gente postar um vídeo novo e segue a gente lá no Instagram. Quando a gente muda de país, é inevitável que a gente perca alguns hábitos que a gente tinha no nosso país de origem. E isso não foi diferente com a gente. Só que, galera, essa é a nossa experiência, são os nossos hábitos. Isso não significa que você vai perder esses hábitos ou que você precisa perder esses hábitos, beleza? Então vamos começar com o primeiro hábito que eu acho que foi, assim, um choque pra gente desde quando a gente chegou aqui. Nós chegamos aqui na Austrália mais ou menos 5 anos atrás e desde então a gente perdeu o hábito de dormir tarde e acordar tarde. Gente, no Brasil a gente dormia muito tarde. Eu acho que é porque as coisas acontecem muito tarde no Brasil, né? Sei lá, novela passa tarde, jornal passa tarde. E a gente não dormia cedo de jeito nenhum. E como a gente foi direto pra Nussa, que é um lugar praiano e do dia, a gente aprendeu a viver e curtir mais o dia, né? Pra você ter uma ideia, de domingo no Brasil, eu só levantava da cama quando acabava o esporte espetacular, que eu acho que é quase meio dia, se não for meio dia. Eu acho que é mais, meio de meio. Meio de meio, eu acho. Então, quer dizer, eu perdi a minha manhã inteira assistindo TV dentro do quarto. Quer dizer, metade do meu dia ia embora ali, meu dia off, né? Porque lá no Brasil eu tinha folgas nos sábados e domingos. Eu perdi a metade do meu domingo só assistindo TV. Que é outro ponto que a gente perdeu o hábito de ter televisão dentro do quarto, que é outra coisa que a gente perdeu também, né? A gente não precisa disso, porque o quarto é pra dormir. A gente vai pro quarto, dorme, acorda, levanta cedo, levanta da cama, vai tomar café. Então não precisa de TV no nosso quarto e a gente não tem TV no quarto desde que a gente chegou aqui na Austrata. Um outro hábito que a gente definitivamente perdeu é o hábito de comprar tudo por impulso. Gente, eu era assim, eu tenho que confessar pra vocês. Eu saía pro shopping, eu via uma brusinha, eu já comprava e... Ah não, porque eu preciso, porque eu quero. Sapato então, gente, a quantidade de sapato que eu tinha, eu adorava. Ainda mais se tava em promoção ainda, né? Nossa, se tivesse em promoção eu já queria comprar tudo, mas era coisa que a gente não precisava, né? Pois é, a gente tinha essa mania, né? Esse hábito de comprar as coisas só porque tá em promoção, só porque tá barato. Nossa, só porque tá barato e que me dá dois, três disso, mesmo sem pensar. Será que eu vou usar? Será que eu preciso disso? Hoje em dia a gente não chega a ser aquele mega minimalista, mas a gente procura ter as coisas só que a gente usa. E quando a gente não usa, a gente vende. Então quase que 100% das coisas que a gente tem hoje são coisas que realmente a gente precisa ou usa, ou faz uso dela. Se tem uma coisa que a gente realmente não usa mais, a gente vende. E isso leva pra outro hábito que a gente perdeu ou ganhou, que é de comprar coisas usadas e vender coisas que a gente não usa mais. Isso é muito bom, gente. Pra vocês terem uma ideia, todas as coisas da Sofia são coisas de segunda mão usadas. A gente comprou berço, a gente comprou a cadeirinha do carro, compramos cômodo, trocador, cadeira de amamentação. Tudo usado. E aqui na Austrália, essa cultura de comprar e vender coisas usadas é muito comum. As pessoas trocam mesmo. Se você não tá usando mais, tem alguém que vai usar. Então, por que não vender? E às vezes até doar. Aqui eles doam muitas coisas boas, assim. Não é só porque é de graça é que vai tá ruim. Claro que tem coisa que realmente tá ruim, mas tem muita coisa que ainda tá bom. E eles só doam porque eles não estão usando mais. E isso é muito comum, você consegue encontrar coisas de altíssima qualidade usadas aqui na Austrália. Falando ainda de compra, um hábito que a gente definitivamente perdeu aqui foi o de bar ganhar pra tudo. Sim, chegar em qualquer loja, não importa o que, até restaurante e pedir desconto, e pedir coisa mais barata, e pedir coisa extra. E isso aqui na Austrália, a gente perdeu um pouco esse hábito porque a maioria das lojas, das grandes lojas, o preço é o preço e não tem o que você fazer. Só que a diferença é que aqui muita coisa entra em promoção, e aqui promoção é promoção mesmo. Tem coisa pela metade do preço, tem coisa que às vezes é até mais da metade do preço mais barato. Então, você teoricamente não precisa fazer essa barganha. Claro que a gente sempre chora, dá aquela choradinha, dependendo do lugar, mas não é aquela coisa que já tá implícita como no Brasil, que você já vai com a intenção de barganhar, e até por isso as lojas já colocam o preço que nem é o preço da coisa, porque ela já sabe que você vai barganhar, e aí ela já vai abrachar o preço. Isso aí já é uma coisa cultural que aqui não tem. Então na Austrália a gente espera aquilo que a gente quer, entrar em promoção, porque uma hora ou outra vai entrar, e aí sim a gente compra. O que funciona muito bem aqui é você chegar em uma loja com o preço mais barato de outro lugar, e aí sim eles baixam. Então acho que essa é a única maneira de barganhar aqui. Você chega lá, mostra o mesmo produto, com as mesmas condições, e blá blá blá, e algumas lojas elas cobrem esse valor. Então isso é muito legal. Outro hábito que a gente perdeu, que eu acho que é muito comum no Brasil, é você falar alto em lugares públicos. Aquele negócio assim, eu tô lá no supermercado, a Dani tá lá do outro lado, eu achei um negócio que eu quero comprar, e eu falo, Ei, Dani, vem aqui, chega lá, olha o que eu achei. Ou tá numa loja e fala assim, Ei, Dani, o que você acha dessa roupa aqui? Ou no transporte público, né, dentro do trem lá, conversando alto, não. Aqui na Austrália é tudo muito quieto, eles têm esse respeito pela sua privacidade. Se eles precisam conversar, eles conversam baixo, eles não precisam gritar, porque o gritar, na verdade, você tá invadindo o espaço do outro, né, e aqui tem muito esse respeito pelo espaço público, né, você tem ali o seu direito de andar em silêncio na rua, no transporte público, numa loja ou qualquer coisa assim. Então a gente perdeu esse hábito de falar alto em lugares públicos. Falando em transporte público, outro hábito que a gente perdeu foi o só andar de carro. Eu lembro que no Brasil a gente pegava o carro assim pra absolutamente tudo. O meu tio morava, sei lá, a um quilômetro da nossa casa lá em Campinas, e a gente pegava o carro pra ir até a casa dele. Tipo, demorava dois minutos e a gente entrava no carro e pegava o carro. Aqui na Austrália a gente usa muito mais os nossos pés. A gente anda bastante e a gente usa também o transporte público. A gente pega trem direto pra ir pra cidade, porque é mais conveniente, né? Você pega o trem, você não precisa pagar estacionamento, você não precisa se preocupar com lugar pra você parar o carro. Então a gente usa muito mais outros recursos além do carro. Claro que a gente continua usando o nosso carro, a gente usa bastante o nosso carro, mas a gente também anda muito a pé e a gente também usa o transporte público. Isso é um hábito que mudou totalmente na nossa vida. Eu acho que isso tá muito ligado à sensação de segurança que a gente sente aqui, né? Hoje, por exemplo, eu volto da escola nove, nove e meia da noite e eu pego o trem. E eu ando na cidade à noite e eu me sinto totalmente segura. E é o tipo de coisa que a gente não se sentia seguro no Brasil, né? Então acho que é por isso que a gente pegava o carro pra tudo, né? Aqui é diferente. Um hábito muito engraçado que a gente perdeu aqui foi o de ficar na praia o dia inteirinho, mas assim, inteiro. E todos os dias, assim, quando vai pra praia, vai o dia inteiro. Eu acho que porque a gente morava em Campinas e antes morava em São José, que são duas cidades que não tem praia, então ir pra praia pra gente era um evento. Então a gente ia pra um lugar de praia, aí todo dia acordava cedinho, fazia aquela farofa, preparava aquela farofa, levava tudo pra praia e passava lá o dia inteirinho sentado, bebendo, comendo. Só isso que a gente fazia, né? Sentava na praia, bebia e comia o dia inteiro. E só. Aqui não. Aqui como a gente mora na praia, morava na praia também em Nússia e mora aqui em Adelaide, se a gente quer ir na praia, a gente vai, fica com umas olhinhas lá, depois recolhe as nossas coisas e vai embora. E a gente perdeu o hábito de beber na praia, né? Porque primeiro que aqui não é em todo lugar que você pode beber na praia e depois que como a gente fica tão pouco tempo, a gente acaba, sei lá, fazendo caminhada, lendo um livro e a bebida passou a ficar em segundo plano, né? A gente não bebe mais pra ir pra praia. Outro hábito que a gente perdeu é o de julgar as pessoas pelo que elas vestem. Não que a gente julgava as pessoas, mas a gente tava acostumado com um determinado tipo de comportamento. Por exemplo, as mulheres pra irem em shoppings no Brasil, elas põem salto alto, elas se arrumam, se maquiam e aqui o cara vai de pijama se ele quiser e tá tudo certo. Então a gente aprendeu a lidar com isso, né? Virou normal pra gente. Então se a gente vê alguém, sei lá, de pijama, descalço, que é muito comum aqui na Austrália, a gente não liga, é normal. Aqui no Brasil, se alguém for de pijama pro shopping ou descalço, vai ficar todo mundo olhando e achando mega estranho e pra gente já é super comum. Então a gente deixou esse hábito de lado, afinal de contas, cada um pode se vestir do jeito que quiser, andar do jeito que quiser e usar boné quando quiser também. Já falando desse lance de aparência, eu perdi o hábito de fazer as minhas unhas toda semana. Gente, quando eu tava no Brasil, eu fazia as minhas unhas toda semana, tipo, religiosamente. E assim, não é... Eu acho que esse hábito, ele não vem por causa do dinheiro, que querendo ou não, não é barato você fazer as unhas aqui, mas eu me lembro, também não era barato no Brasil, mas não era por causa de dinheiro, eu acho que era por causa... Porque não, porque eu tinha que ter as unhas lindas e feitas toda semana, cada semana de uma cor. Eu era assim. Eu vim pra Austrália, eu trouxe meu kit de esmalte, lembra? E eu fazia as minhas unhas no começo, mesmo trabalhando no restaurante. E com o passar do tempo, gente, eu acho que é quando foi a última vez que eu fiz minhas unhas? Foi pro casamento. Só nessas ocasiões, né? Quando a gente renovou nossos votos, eu fui lá, fiz mão e pé. Porque não faz, eu não faço. Outra coisa que eu também não faço mais é raiz, né? Vocês podem perceber. Tudo bem que agora eu não posso, mas mesmo antes de eu engravidar, eu não ia no salão todo mês no Brasil, eu tinha que retocar a minha raiz todo mês, porque que feio ficar com aquela raiz. Gente, eu pensava assim. Aqui ninguém liga pra aparência dos outros e você acaba aderindo isso também. Então, foram dois hábitos que eu definitivamente perdi. Lembrei de um hábito também que é ligado a isso, que é passar roupa. É verdade. Não, temos o hábito mais de passar roupa. É verdade. Nem passar roupa de cama, nem passar nada. No final de contas, qual o problema? A roupa tá lá, tá amassada? Foda-se. Gente, não. A gente não. Eu não tenho ferro. Pra vocês terem uma ideia, eu não tenho ferro de passar roupa. A gente não passa mais roupa. Como eu pude ter esquecido desse hábito? É verdade. Outro hábito que a gente perdeu é de ficar em hotel em todas as viagens que a gente faz. Existem um milhão de possibilidades que você tem aí quando você vai viajar e a gente só considerava hotel, né? Quando a gente pensava em viajar pra algum lugar, é, entra aí, faz uma reserva de hotel. Faz uma reserva de passeio também, né? É verdade. Isso é muito comum, né? Esse passeio de CBC, que você vai de busão. Isso também é muito comum. E a gente aí aprendeu a viajar de outras formas. Por exemplo, acampar, né? A gente pegou o hábito de acampar aqui na Austrália porque a estrutura de camping aqui é maravilhoso e até os campings públicos, né? Uns lugares de graça que você tem pra dormir são super tranquilos, super bem estruturados e as estradas são boas pra você viajar de carro. Então a gente adquiriu esse hábito de viajar mais de carro e de não ficar só em hotel, né? E o último hábito que a gente perdeu é alimentício, gente. Lá no Brasil a gente comia arroz e feijão todos os dias. Isso fazia parte de todas as refeições. Mesmo no café da manhã. É, mesmo no café da manhã. Porque a gente comia arroz e feijão no café da manhã. Você tem que hoje você come feijão no café da manhã. Eu como, mas é diferente. Depois eu já explico. Isso é outro... É, enfim. Mas lá no Brasil era arroz, feijão e outra coisa. Sempre, né? É, era sempre arroz, feijão e a mistura. E os vegetais e a salada. E aqui se a gente come, por exemplo, só vegetais e uma carne, já é um almoço pra gente. A gente não sente aquela falta do arroz e feijão. Claro que a gente ainda come arroz e feijão. A gente faz de vez em quando e é uma delícia. Mas não é mais parte do nosso dia a dia aqui da Austrália comer arroz e feijão. E o feijão que a Dani estava falando do café da manhã é uma coisa muito tradicional na Inglaterra, que também é aqui na Austrália. Eles comem uma espécie de um feijão aí temperado de uma forma diferente de café da manhã. E eu, particularmente, acho uma delícia. Ele adora. E a Dani odeia. E muita gente odeia. E tem muita gente que gosta. Mas é parte aqui. Então você come lá ovo, salsicha, né? Ou linguiças, como você quiser falar. O que mais? Bacon, pão, avocado, hash brown, que é um negócio de batata. E feijão. É isso. Então é isso, gente. Você que está aqui na Austrália ou que está aí em outro país, eu estou muito curiosa para saber quais são os hábitos que você perdeu desde que você saiu do Brasil. Então comenta aqui embaixo para a gente levar essa discussão adiante que eu quero muito saber esses hábitos que vocês perderam. E você que está aí no Brasil e viu esses hábitos que a gente perdeu ou ganhou aqui na Austrália, comenta aí se você acha que você também vai perder ou vai adquirir esses hábitos aí que a gente comentou aqui na Austrália também ou em outro país que você está pensando em morar. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha. Se você quer mais conteúdos como esse, comenta aqui. Quero ver mais sobre isso. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando a gente vai lançar um vídeo novo aqui no canal para você não perder nada. E segue a gente no Instagram, porque lá a gente posta stories todos os dias e o contato lá é muito mais próximo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!